Música Ministro do Superior Tribunal de Justiça Ribeiro Dantas autoriza o retorno de prefeito de Cuiabá ao cargo e suspende investigação por suposta organização criminosa O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, havia sido afastado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso em março deste ano no curso de investigação Segundo o Ministério Público Estadual, o político seria o chefe da organização criminosa que teria interferido em contratações da cidade de Cuiabá na área da saúde pública inclusive durante a pandemia da Covid-19 No STJ, o ministro Ribeiro Dantas concedeu liminar em habeas corpus para permitir que o prefeito retome ao cargo O relator explicou que em outra decisão monocrática ele entendeu que a Justiça Federal e não a Justiça Estadual é competente para o julgamento de supostos crimes cometidos na gestão municipal de saúde na prefeitura de Cuiabá Contra essa decisão, o Ministério Público apresentou recurso cujo julgamento está previsto para o próximo dia 2 de abril, na quinta turma Além do afastamento do cargo, o ministro suspendeu as demais medidas cautelares impostas ao prefeito, como o acesso às dependências da prefeitura e a proibição de se ausentar da comarca sem justificativa e estendeu a decisão aos demais investigados Ribeiro Dantas também determinou que seja suspensa a tramitação do inquérito relacionado aos fatos em apuração O que é isso? 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 Tchau, tchau.